35 policiais militares de 4 regiões mineiras concluíram o curso de instrutores do PROERD, Programa Educacional de Combate às Drogas Voltado ao Público Estudantil. O PROERD é o nosso grande cartão postal, é uma das funções que nós temos e abraçamos com muito gosto e que casa com a nossa atividade eminentemente preventiva, de prevenir ou de evitar que o crime ocorra. A entrega dos certificados foi hoje pela manhã no CEST-CENAT e contou com as presenças de autoridades militares e civis da cidade e região. Com mais de 14 anos em funcionamento, o programa tem sido o importante aliado da PM para deixar crianças longe da criminalidade. Há 5 anos atrás nós fizemos uma pesquisa na cidade de Pouso Alegre, em que mais de 7 mil crianças e familiares foram pesquisados e cruzados dados também com boletins de ocorrência da Polícia Militar, em que efetivamente, desse grupo que passou pelas mãos da Polícia Militar no PROERD, somente 0,22% tiveram envolvimento em boletins de ocorrência, seja por conta de violência ou por conta da droga. Os novos instrutores vão atuar nas escolas da cidade, transmitindo mensagens de valorização à vida. Nesse curso aqui nós estamos ampliando a nossa capacidade de atendimento aqui, tanto na cidade de Varginha quanto nas outras cidades que compõem a área do batalhão. A gente já tinha uma necessidade de ampliar o nosso número de instrutores e tivemos a possibilidade agora de formar novos instrutores e com isso a gente certamente vai melhorar ainda mais o nosso atendimento, atendendo mais escolas, tanto em Varginha quanto em toda a área do batalhão. Hoje o PROERD é uma unanimidade não só aqui em Varginha como em toda Minas Gerais e a gente tem testemunhos como esse de ter um curso do PROERD para todos os capacitadores da Polícia Militar em todos os pontos de Minas, sendo esse curso aqui em Varginha, mostra o prestígio da nossa cidade e a importância do PROERD para as crianças e para os nossos jovens. Nesse sentido, todas as ações que vão em pró do combate à violência, ao combate ao uso de drogas e favorecendo as crianças e os adolescentes, a Prefeitura sempre é parceira.